Certos dias, chuva, nem é bom no sair De casa, agitar, é melhor dormir Se você tentou, não aconteceu, valeu Infelizmente nem tudo é exatamente como a gente quer As pessoas sempre têm chance de jogar de novo e errar Ver o que convém receber alguém No seu coração ou não Infelizmente nem tudo é exatamente como a gente quer Deixa chover, deixa a chuva molhar Dentro do peido tem um fogo ardendo Que nunca vai se apagar Deixa chover, deixa a chuva molhar Dentro do peido tem um fogo ardendo Que nunca nada, nada vai apagar Certos dias, chuva, nem é bom sair De casa, agitar É melhor dormir Se você tentou, não aconteceu, valeu Infelizmente nem tudo é exatamente como a gente quer As pessoas sempre têm chance de jogar de novo e errar Ver o que convém receber alguém No seu coração ou não Infelizmente nem tudo é exatamente como a gente quer Aqui, porque as pessoas sempre no são as pessoas Tem um fogo ardendo que nunca nada, nada vai apagar Deixa chover